Olá, bom dia Ana, bom dia Antônio Luiz, bom dia a todos que nos acompanham ontem. Ana, a polícia militar que passou ali a noite toda contabilizando esse entorpecente que foi apreendido ontem ali na região do Arapuá, distrito industrial de Tras Lagoas. Por volta de 17 horas, Ana, a polícia militar que tem base no Arapuá foi informada por transeúdes que um carro, um veículo Gol de cor preto, estava sendo rebocado por um outro veículo e sendo escoltado por pessoas em motos. Achando estranho a situação, os moradores da região optaram em oferecer auxílio a essas pessoas que se negaram, recusaram a ajuda e ainda ficaram nervosas ali com a presença desses moradores que estavam tentando auxiliar essas pessoas. Achando estranho, a polícia de Arapuá foi informada e os policiais saíram à procura desse carro preto e essas pessoas para averiguar o que estava acontecendo. Durante essas rondas, os policiais conseguiram localizar o carro, um veículo Gol, que estava largado ali, trancado em uma estrada vicinal e perto do carro havia várias pegadas de pessoas acessando um mato ali perto. Os policiais resolveram averiguar o que era e encontraram ali aproximadamente 42 tabletes de maconha e 3 tabletes de rachixe. Os policiais pediram o apoio da polícia militar aqui de Tras Lagoas, do batalhão, aonde enviou a força tática para o local. E nesse deslocamento, os policiais do Arapuá, que faziam rondas atrás desses suspeitos, conseguiam interceptar um veículo guincho, que iria fazer o rebocamento desse carro. Dentro do veículo, havia um homem como passageiro com as vestes descritas como sendo a do que dirigia o veículo Gol ali, que estava sendo rebocado, e o mesmo contou que o carro teria apresentado uma pane e teria sido deixado numa estrada vicinal e ele contratado um guincho para rebocar o carro, sem saber que a casa já havia caído. Durante esse momento, o motorista do caminhão disse que teria sido contratado pelo irmão do contratante, do rapaz que estava com ele, para fazer o transporte desse carro do Arapuá até um posto de combustível em Tras Lagoas e pelo serviço receberia R$ 350,00. O homem de 22 anos recebeu voz de prisão e junto com a força tática, a polícia militar do Arapuá foi até o carro, onde, depois de aberto, eles conseguiram achar mais uma grande quantidade de entorpecente, aproximadamente 64 tabletes de maconha e mais 9 tabletes de rach de skank. O homem confessou aos policiais militares que teria recebido uma oferta para pegar o carro carregado com entorpecentes na cidade de Ribas, o Rio Pardo, e trazer para Tras Lagoas, onde seria deixado o imposto de combustível e, posteriormente, os traficantes contratantes do serviço pegariam esse carro e pagaria R$ 3.500,00 para ele pelo serviço criminoso. O homem recebeu voz de prisão e a polícia militar passou o bom período da noite contabilizando essa droga, pesando, para tentar ter a noção da dimensão desse entorpecente que seria entregue em Tras Lagoas. Há aproximadamente 109 tabletes de maconha e 12 de skank, que iriam abastecer as bocas de fumo em Tras Lagoas e manter as pessoas que são dependentes dessa erva malvada que acaba levando essas pessoas da maconha para o crack, viciadas, já que quando há uma inundação de drogas assim, Ana, esses traficantes costumam abaixar o preço, o que chama mais atenção dos usuários. Então, um golpe para essa organização criminosa dada pela polícia militar ontem, nessa carga que estaria avaliada em mais de R$ 200 mil. E agora fica para a polícia civil fazer o trabalho de investigação após a abertura de inquérito para tentar descobrir quem é o contratante desse entorpecente e quem é o remetente, já que essa carga teria saído da região de Campo Grande e o destino seria Três Lagoas e a polícia civil do estado de Mato Grosso do Sul, Três Lagoas, Ribas e Campo Grande vão ficar responsáveis para tentar descobrir quem é os integrantes dessa organização criminosa que iria abastecer as bocas de fumo de Três Lagoas com o entorpecente, Ana. Excelente trabalho para a polícia, parabéns. Alfredo, mas a gente fala agora de uma ocorrência, ontem uma confusão em uma escola terminou com uma criança no hospital? Isso mesmo, Ana. Ontem, uma criança de 12 anos precisou ser levada para a UPA pela mãe após se sentir mal em casa, com fortes dores de cabeça e relatar para a mãe que teria brincado com os colegas de sala de aula durante o recreio em um colégio estadual no bairro Jardim Pacaraí e durante essa brincadeira um dos colegas ter torcido a cabeça dessa criança de 12 anos. A criança deu entrada consciente, orientada na UPA, reclamando de fortes dores de cabeça e durante um momento ali essa criança apresentou uma crise convulsiva. Durante a noite, no começo da madrugada, a criança foi transferida para o Hospital Auxiliadora para fazer mais exames, estava consciente, orientada, não corria risco de morte estava apresentando ali bons sinais vitais e foi submetida a exames para saber ali se houve alguma lesão em algum nervo que faz a ligação ali do sistema nervoso ou em alguma das vértebras, já que essa região do pescoço é uma região bastante sensível. A criança precisou ser submetida a esses exames. O pai da criança, que ficou sabendo do ocorrido após a mãe socorrer o filho para a UPA e informá-lo do que teria acontecido, já que esse homem estaria trabalhando, acabou procurando a DEPAC, Delegacia de Pronto Atendimento Comunitário, onde registrou o boletim de ocorrência e agora a Polícia Civil vai investigar o caso para saber o que houve entre essas crianças. De fato, foi uma brincadeira. O que houve? Já que o caso foi registrado como uma lesão corporal dolosa, culposa, perdão, que não tem a intenção ali de causar um resultado lesão na vítima. E essas crianças que estariam brincando com esse adolescente de 12 anos também vão ser ali identificadas para poder explicar para o delegado da primeira Delegacia de Polícia Civil, que toma conta daquela região, explicar o que de fato aconteceu e que tipo de brincadeira foi essa que terminou com essa lesão nesse jovem que precisou ser levado ontem para a UPA após essa brincadeira no intervalo escolar ano.